Esqueci Ah, você está vendo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Nas coisas mais simples Que você tocou A nossa casa, querida Já estava acostumada Aguardando você As ruas na janela sorriam Cantavam por causa de você Olha, meu bem Nunca mais Nos deixe, por favor Somos A vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem, por favor Não deixe o mundo mal Te levar outra vez Me abrace Simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem A nossa casa, querida Já estava acostumada Já estava acostumada Aguardando você As flores na janela sorriam Entre, meu bem Por favor, não deixe o mundo mal Te levar outra vez Te levar outra vez Me abrace Simplesmente Simplesmente Não fale, não lembre Não chore, meu bem Não chore, meu bem